Bombeiro Civil e os Cursos Livres O curso de Bombeiro Profissional Civil é reconhecido pela Lei Federal nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009. Os cursos livres têm como base legal o Decreto Presidencial nº 5.154, de 2004, assinado no dia 23 de julho de 2004, ratificados também nos artigos 1º e 3º. Além da Portaria Números 008, de 25 de junho de 2002, como funciona um curso livre? Os cursos livres são destinados a ofertar a todos os trabalhadores brasileiros conhecimentos que lhe permitam profissionalizar-se e qualificar-se para o mercado de trabalho. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 205, prevê que a educação é direito de todos e que deverá ser incentivada por toda a sociedade. Tal prática é defendida também pelo artigo 206 da Constituição Federal, que prevê que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. E em seu inciso segundo, ressalta a necessidade social de incentivar as seguintes práticas. A liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar pensamentos. Desenvolvendo desta forma, a arte e o saber. Lei das Diretrizes Básicas de Educação Nacional. O artigo 42 da Lei nº 9.394, de 1996, e Lei nº 11.741, de 2008, trataram da educação profissional, como educação profissional de nível básico. É uma modalidade de educação não formal, de duração variável, destinada a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. Não há exigência de escolaridade anterior, tendo referência no Decreto Federal nº 2.494, de 1988, e Decreto nº 2.208, de 1997. Estes cursos não dependem de autorização dos órgãos de educação para serem oferecidos, além da legislação que dispõe sobre as diretrizes nacionais de ensino. Há também, a deliberação dos Conselhos Nacionais de Educação através da deliberação nº 014, de 1997, que citam que os cursos chamados livres não necessitam de prévia autorização para funcionamento, nem de posterior reconhecimento do Conselho de Educação competente. Não existe legislação específica que regulamente estes cursos. Por isto, os cursos livres não são passíveis de regulação por parte do Ministério da Educação, não havendo exigência de escolaridade ou diploma anterior. A categoria dos cursos livres atende a população em todo o território nacional, cujo objetivo é o de oferecer profissionalização de forma rápida, frente às diversas áreas de atuação existentes no mercado de trabalho. Dentre elas estão, informática, atendimento, guarda-vidas, instrutores, motoristas, bombeiros civis, pintores, secretariado, web design, segurança, idiomas, culinária, corte e costura, estética, beleza, e etc. Livre significa que não existe a obrigatoriedade de cargo horário, podendo variar entre algumas horas ou vários meses de duração, disciplinas, tempo de duração e diploma anterior. Desse modo a oferta desses cursos não depende de atos autorizativos por parte deste Ministério, quais sejam, credenciamento institucional, autorização e reconhecimento de curso. Os capacitadores que ministram este tipo de curso, têm direito de emitir certificado aos alunos em conformidade com as legislações acima citadas. Lembrando que, curso livre não tem vínculo nem reconhecimento pelo Ministério da Educação. Esses certificados têm validade legal para diversos fins, porém não podem ser convalidados, validados ou cancelados por escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação. A jurisprudência do Conselho Nacional de Educação tem sido no sentido, de declarar-lhes a equivalência, de acordo com regras amplas e flexíveis, cooperativas, empresas e profissionais autônomos também podem ministrar tais cursos. Como também, emitir certificados sem a interferência de terceiros. Tendo em vista, a jurisprudência para tal área de atuação. Visite nosso canal no Youtube. Visite nosso canal no Youtube.